E vem comer caruru e acará Se vai tocar ca xixi e xexá E vem beber mariria lua Se vai cantar traz o meu chachará Uau, 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 uau E vem comer caruru e acará Se vai tocar ca xixi e xexá E vem beber mariria lua Se vai cantar traz o meu chachará Traz o meu chachará E ouve o grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve o grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra Tão sincera paixão Traz o meu chachará E ouve o grito de guerra de toda a nação Gente da minha terra Dança em meu coração Traz o meu chachará E ouve o grito de guerra de toda a nação Esse canto que encerra Tão sincera paixão E vem comer caruru e acará Se vai tocar ca xixi e xexá E vem beber mariria lua Se vai cantar traz o meu chachará Aêêêêêêêêêêê! Vem comigo, a gente já começa com a música de Juliana Ribeiro Aqui no estúdio E uma homenagem ao eterno Moraes Moreira Juliana, seja bem-vinda Sejam bem-vindos Apresenta o parceiro aqui pra gente também Com certeza Boa tarde, minha gente Boa tarde, Pan Esse é Marcos Bezerra Diretor musical, violonista, compositor Maravilha, querido Exímio músico, é De verdade Na Moral, Moraes É o nome desse show Que leva uma homenagem ao nosso eterno Moraes Moreira Na Moral, Moraes Por que foi tão cedo? Por que foi tão cedo, né, Ju? Poxa, e assim, Moraes, ele é eterno No sentido não só dos clássicos Mas na diversidade da obra, sabe, Pan? Assim, claro que a gente tem a referência do Carnaval fortíssima Mas Moraes é um eterno romântico Moraes tem música nas novelas Moraes tem música em uma série de outros segmentos musicais Nem Mato Grosso, Maria Bethânia, todos esses gravaram Moraes E tem uma força, uma punjança também poética Sim Porque ele era membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel Então tem essa punjança que está na musicalidade dele Que efetivamente é eterna, como você fala Com certeza Ele que deixou um legado tão diverso pra gente E atemporal, né, são músicas que não perdem o seu tempo mesmo Como a palavra explica, né, que passam aí as gerações Todo mundo canta junto, todo mundo dança junto Isso, e assim, o que se chama de lado B, né Que é o que não se toca necessariamente da rádio Com certeza está no repertório Eu adoro o lado B, você sabe disso É, claro E aí a gente teve esse primor, assim De trazer essa diversidade da obra dele Com os arranjos de Marcos Uma banda primorosa Pra que as pessoas entendam as cores de Moraes Sim Não é uma cor, ele é multicor, entendeu? Claro, é verdade Então aqui só está uma amostrinha E um spoiler do que vai rolar no show Que tem banda completa, então, né? Tem, tem Estevão Dantas Piano e Sanfona Tem Morotó Slim na guitarra baiana Opa, que massa Rafael Palmeira, que está na percuteria Marcos Bezerra, violão e guitarra Que vai estar lá no show Varanda do SESI No sábado, hein, minha gente? Vocês estão assistindo a gente É porque não viajaram Então venham para o show Muito bem, Moraes, que nos deixou Em 2020, tempo que passa muito rápido Já há mais de três anos, né? Ele morreu em abril de 2020 Em plena pandemia nos deixou Naquele momento a gente lamentou Que a gente não pôde fazer Uma homenagem à altura Então as homenagens vêm agora, né? No tempo das coisas mesmo, né? Sim, no tempo das coisas E de vir mesmo A gente começou esse show Antes do carnaval Depois fizemos no carnaval E agora é hora de retomar Mas retomar nesse sentido De trazer todos esses lados B, o C, o D de Moraes Para a coisa ir esquentando E as pessoas se identificando Porque eu acho que tem uma coisa em Moraes Mas que é a memória afetiva Tem muita coisa de Moraes Que as pessoas nem sabem Que é de Moraes Acredite, isso está no show Não, que cantam sem saber Que é de Moraes E tem músicas também Ele tem um compositor de mão cheia, né? Então tem músicas Que talvez você nem conheça E que vai descobrir também Nesse tributo Vai, no show sábado Maravilha Muito bom ter vocês aqui com a gente Obrigada, obrigada Sempre bom Essa linda homenagem A Moraes Moreira Na Moral Moraes Daqui a pouquinho a gente vai conversar Mais sobre Moraes Moreira Sobre Juliana Ribeiro E esse trabalho lindo Fica com a gente Estamos apenas começando Seguinte, minha gente Biscoitos Embutidos Bolos Doces Refrigerantes Chocolate Pizza E lasanha congeladas Sorvetes Molhos industrializados Você aí Tem o hábito de comer Algum desses alimentos? Ou todos eles? Então segue o alerta, viu? Esses são exemplos De alimentos Ultraprocessados E que podem fazer mal A saúde Se consumidos em excesso Vamos falar sobre isso Aqui no estúdio Quem tira as dúvidas Para a gente É a médica endocrinologista Doutora Sandra Gordilho Tudo bem, doutora Sandra? Tudo ótimo, Pamela É um prazer estar aqui Muito obrigada Bem-vindo Eu estava ali Falando sobre a lista De alimentos Pensando nos alimentos Que eu como Meu Deus No refrigerante No bolo No biscoito Quer dizer, biscoito Eu não como mais não Já comi muito na infância Mas no cachorro quente Esse paladar infantil Que não me deixa Tudo isso são alimentos Ultraprocessados Dá para você explicar Para a gente O que são alimentos Ultraprocessados? Primeiro vamos entender O que é um alimento Não processado Então é aquele que Sai da fonte E vem para a gente Eu chamo de real food Eu fico brincando Que ele vem Ou realmente De um plantinho Ou de um animal Ou derivado Daquele animal Tipo o ovo O queijo O que acontece? Você tem a maçã Você vai ter o melão Você vai ter o frango O alimento processado Ele já vai sofrer Algumas modificações De acréscimos Principalmente do sal Ou do açúcar Ou da gordura Para você conseguir Dar uma maior palatabilidade Durabilidade Aquele alimento Para ele ficar Com mais gosto E para eles durarem mais Exatamente Então você vai colocar Vai ser aquele peixe Que está ali na latinha Dois anos E está ali dentro E você está comendo Aquele biscoito Que fica lá E ele não estrague Aquela textura crocante E a gente tem o ultraprocessado O que acontece no ultraprocessado? Você vai ter aditivo Você vai ter edulcorante Estabilizante Aromatizante Açúcares invertidos Modificação Acréscimo de amido Tudo para você mudar Completamente Não só o paladar Do alimento Como também a textura Do alimento É como se aquele alimento Final Já não viesse Com aqueles nutrientes Vitaminas E minerais Que o alimento Não processado Faz Então vamos supor Um alimento não processado Ele é seguro Para o consumo humano Um alimento Ultraprocessado O corpo humano Mal reconhece Aquilo como alimento Então todos aqueles estabilizantes Aqueles corantes Que usa Aqueles modificadores De textura Para dar durabilidade Aquela batata Que ninguém consegue Fazer em casa Uma batata caseira Tudo aquilo Vai para o organismo E em fígado Porque E vai inflamando O nosso organismo Vai inflamando Porque o problema maior É que não vai ficar Localizado no intestino A gente tem várias pesquisas Em relação a isso Inclusive a França Fez uma pesquisa de 5 anos Sim De dois grupos Que consumiam Exatamente a mesma caloria De pacientes obesos Tá Um Ele simplesmente Consumia só Ultraprocessados E o outro Só alimento de verdade Eu fico brincando Que vem da natureza Ou nasce embaixo do solo Ou voa Ou anda ou nada Certo Que são os animais Resultado No final do processo O grupo que consumiu Alimentos não processados Tinha conseguido Reduzir colesterol Reduzir risco Cardíaco Reduzir problema renal Reduzir magricimento O grupo dos ultraprocessados Estão todos acabados É E o nosso ministério Do Brasil Ministério da Saúde Já foi visto Que os alimentos ultraprocessados Eles aumentam em 102% Risco cardíaco 17% Câncer de ovário Nossa 20% Hipertensão Diabetes médicos Em 30% E 37% Em mortalidade Caramba Caramba Minha gente E aí Está comendo um biscoito Nesse momento Um refrigerante Está assistindo Band Mulher Tomando um refrigerante É melhor repensar Mas calma Eu vou também ampliar Aqui um pouco Porque a gente sabe Que muitas pessoas Simplesmente não tem acesso A alimentos Naturais Vamos dizer assim Alimentos de verdade Pelo dia a dia Pela correria Pelo preço mesmo Pelo que dá para comprar Muitas vezes acabam Comprando mesmo Alimentos ultraprocessados Comendo rápido Não tenho aqui Dinheiro suficiente Para comprar frutas Vou comprar só Esse pacote de biscoito Eu sei que é difícil Então como a gente Conseguir Doutora Sandra Achar um equilíbrio No nosso dia Porque o problema É o excesso Não é isso? O problema é o excesso O problema é a rapidez Da vida humana Hoje justamente Porque as pessoas O problema é essa vida Que a gente está levando É bem isso Resumo De multifunções Ainda mais as mulheres Meu Deus Coitadas Eu atendo todas No consultório Todos os dias Realmente é multifunções O que que acontece? As pessoas querem Soluções rápidas E alimentos rápidos Quanto mais Pré pronto Tiver o alimento Mais substância Ele vai estar Para ficar pronto Porque o alimento Gente Precisa da alquimia Do fogo A comida de verdade Para ser transformado E você vê que a alta cozinha Ela é um cozimento lento Não é um cozimento rápido A ideia é slow food Que é você ter os nutrientes Você ter o tempero de verdade A cebolinha O tempero verde Desses todos aqui Que eu li Os bolos Biscoitos Pizzas e lasanhas congeladas Refrigerantes O chocolate Sorvetes Qual é o pior? Se eu disser a você Pamela Que existem produtos Ditos como naturais E são ultraprocessados Ai não Mas calma Ai você já coloca Colocar mais coisa Na minha lista De ultraprocessados Não Calma Eu quero colocar o fogo na lenha A salsicha Isso aqui você sabe O que você está comendo Não Doutora Sandra Por favor Não faça isso comigo A salsicha Ela é uma mistura De várias coisas Do caso do animal Ela é totalmente Conservada Estabilizada Ela geralmente Tem sulfito Para dar essa corzinha Bonita que ela tem Porque tudo que vocês veem No alimento processado É falso Entendeu? Aquele rosa Do sabor morango Não é do morango Não é saudável Não é A cereja Nem a cereja Entendeu? É outra coisa Com açúcar Então assim gente O que eu digo De dicas para vocês É vocês desmitificarem O rótulo Vocês começarem A ler o rótulo E entender Pelo menos Não sabe o que é Caragina Vermelho titânio Amarelo número 6 Isso não é nome de alimento Isso não é nome de comida Então assim Tentar ao máximo Identificar O alimento Mas se for pegar Algum alimento processado Tipo um frango congelado Ele já tem ali um pouco de Ele é processado Não é ultra processado Mas é Mas ok Então assim Vocês tentarem Consumir cada vez mais Alimentos que a gente chama De clean food Por quê? Porque isso aqui Você vai gastar com a comida Que muitas vezes é mais cara E depois vai gastar Com o tratamento Exatamente Porque é Remédio né Exatamente Então a ideia É vocês aprenderem A ler rótulo Quando vocês leem o rótulo Vocês vão saber Principalmente o que está ali dentro E as primeiras palavras Que eles colocam nos ingredientes São as que estão em mais alta quantidade Então monoglutamato de sódio Aromatizante Que é pra aromatizar Conservante pra conservar É do corante pra adoçar Corante pra colorir Tem de tudo né É o anti-tudo também E aqui no Brasil É obrigatório É obrigatório Tem que ter ali Todas as informações É obrigatório E não só isso Você tem isso em todas as coisas Como a nutrologia né Que foi minha formação Que é que você começa a reparar Que coisas dadas pra criança Recém-nascida São alimentos transgênicos Então você tem que se preocupar Na verdade É com o que você está comprando Que você está vendo ali Uma coisa que é um amido Uma coisa simples Uma coisa que só tem amido ali dentro Mas é transgênico Então tudo isso Já tem várias pesquisas Então um simples cuscuz Pode estar cheio ali De transgênicos Aí a melhor coisa E é barato né Pamela A gente sabe que Hoje você comprar um cuscuz Não transgênico Você vai gastar 4 reais Então dá pra comprar Dá pro bolso Uma veia é barato Tem que botar aí uma Fazer essa lista E arrumar um pouco Porque é isso né É um investimento Que também você faz Na sua saúde Pra depois né Te prevenir Do aparecimento De várias doenças A gente já falou aqui Várias vezes O aparecimento de várias doenças Está diretamente relacionado Ao que a gente come A gente está vendo Vários casos de câncer Por exemplo Pessoas cada vez mais jovens Tendo tipos raros de câncer E cada vez sendo mais comum Muito da nossa Porque a gente está vivendo Essa vida né minha gente Corrida né Então tem que arranjar Um tempinho Pra autodedicação gente Porque é a gente Que tem que aprender A se cuidar A gente tem que Tem que aprender A se amar E a alimentação Ela é o teu remédio E teu remédio É o teu alimento Hipócrates já dizia isso Então a alimentação É a base de tudo Não adianta você Suplementar horror Se sua base não é boa Então o que que se pode fazer Ter uma alimentação Saudável Bacana E de vez em quando Pobre mão Que a gente também É por demasiadamente humanos Sim exato Pode comer um chocolate Um brigadeiro Chocolate De preferência 70 Calma calma E é isso As pessoas se confundem Mas chocolate Chocolate eu não posso comer sal Chocolate é doce Mas é rico em sódio né Sim Então é isso É entender um pouco Do que tem escrito ali No rótulo Na descrição ali Da composição do alimento Pra você poder fazer A sua escolha Pelo menos consciente Saber né Eu acho que agora Você falou a palavra-chave Gente São escolhas Poxa tem uma alimentação Mais saudável Demanda tempo Demanda Demanda preparo Demanda Mas se você para um momentinho Ali e você monta tudo Com certeza Vai ser muito melhor E vai ser até mais em conta Do que você Se encher de alimentos Que na verdade Nem alimentos São de verdade Exato E aí não adianta também Pegar o alimento de verdade E colocar na fritura Não No óleo Que aí você vai prejudicar tudo Você perde os nutrientes Você perde todos os nutrientes É O preparo do alimento É muito importante E como esse 10G1 Pré-preparado A maior parte São massas pré-prontas Que cozinha em 3 minutos São coisas mágicas né Mas esse valor mágico Ele tem um preço muito caro Pelo menos pra mim Como médica Que é a saúde das pessoas É verdade Muito bem Doutora Sandra Gordilha Ela tá nas redes sociais também Dá várias dicas Super legais por lá Então aproveita Acompanha Vai lá Pergunta a ela O que é que faz bem Não faz bem O que é que ela indica Aí pra você substituir Você pode substituir Fazer que nem a Bela Gil Ou você pode substituir Um churrasco Por um churrasco de melancia Olha só Não vamos suar tanto Obrigada doutora Sandra Obrigada a você Parabéns pelo trabalho Até a próxima Obrigada gente Até a próxima Obrigada É minha gente E aí Tá comendo um brigadeirinho Um chocolate Tá comendo aí Uma carne Uma linguiça Vamos pensar aí Mais um pouco Viu Porque a conta chega Seguinte Bande Mulher Vai pra um rápido intervalo Daqui a pouquinho Vamos conversar Com o estudante baiano Nicolas Natale De 16 anos Que descobriu Como fabricar papel A partir das fibras Da espada de São Jorge Vamos pro rápido intervalo Com Juliana Ribeiro Cantando pra gente Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Enquanto eu corri Assim eu ia Lhe chamar Enquanto corri a barca Lhe chamar Enquanto corri a barca Por minha cabeça Não passava não Só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só, só, somente, só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pararará Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta Já foi? Bande mulher de volta E olha Fabricar papel A partir das fibras Da espada de São Jorge Foi isso que o estudante Baiano Nicolas Natale De 16 anos Fez e apresentou Na reunião anual Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência O Nicolas está aqui Com a gente Esse fera Tudo bem, Nicolas? Tudo ótimo Bem-vindo Muito obrigado Olha que interessante, minha gente É papel Tá vendo? É um papel que lembra Inclusive o papiro, né? Sim A folha seca, né? Quando eu descobri a ideia Que parecia muito com o papiro Por isso que eu pensei Já que a folha Quando ela secava Remetia, né? O papel produzido Pelo antigo Egipto Aí eu pensei Que ela poderia ser Truturada no liquidificador Como mostra a imagem Pra poder virar esse papel Então tudo surgiu A partir da Da espada de São Jorge Da folha da espada De São Jorge E aí você viu Que ela ficava parecida Com o papel E aí tentou reproduzir Exatamente Porque a professora, né? A Laísa Ela sempre vinha estimulando A gente a produzir Algum projeto A criar alguma coisa Aí quando deu as férias Eu pensei em casa Que eu tinha que inventar Alguma coisa E como eu adoro cultivar plantas Lá em casa tem muita Tá quase uma selva Lá em casa Que legal Aí cuidando da espada de São Jorge Tirando as folhas secas Eu percebi isso A folha Quando ela fica seca Ela tem muita resistência Pela quantidade de fibras Que a espada de São Jorge tem E aí eu rápido Liguei pra ela Olha, eu descobri isso Que tal a gente criar alguma coisa Aí ela pensou Que eu poderia fazer O papel com isso E aí foi que a gente Começou a escrever o artigo A pesquisar Algumas formas de produção E foi através Da placa, né? De serigrafia A tela de serigrafia Que a gente pensou Em fazer esse papel A gente usou a técnica Do papel que já é feito Comumente Que é o papel artesanal E a gente só fez Algumas modificações Pra poder utilizar a fibra Tudo feito em casa Tudo feito em casa São cinco etapas É isso? Exatamente Bate no liquidificador A coleta primeiro das folhas Depois de coletar A gente tritura as folhas Com a tesoura Depois coloca no liquidificador Com um pouco de água E bate Aí depois essa mistura É transferida pra tela de serigrafia Pra fazer o molde E esse molde é colocado Em algum pano E depois a gente prensa ele Com placas de papelão E algum peso Pra poder secar Sim Olha, tá vendo? Que gênio, Nicolas Maravilhoso Mas também quero mandar um abraço Um abraço E reconhecer o trabalho Da professora Laísa Sim, Laísa Não é isso? Pro Laísa você também foi maravilhosa Porque é isso minha gente Muitas vezes o aluno tem uma ideia Mas falta um estímulo E há também uma troca de estímulos Entre aluno e professores Que eu sei também Que muitas vezes tem um trabalho Tão exaustivo e cansativo Que também às vezes se perde ali Na rotina da obrigação do dia a dia Então foi um ótimo encontro Entre você e sua professora É, casou perfeitamente Que maravilha E você sempre foi assim inventivo? Desde pequeno que eu gosto de ser cientista Criar, inventar Vocês já inventam mais alguma coisa? Até então, muito não Nada que fosse tão longe Quanto essa minha invenção Nada que te levasse tão longe Você foi pra Curitiba esse ano Pra apresentar Como é que foi essa experiência? Foi maravilhoso A cidade é incrível E também toda a reunião Foi magnífica Um espaço gigantesco Com várias apresentações Eu acho que a gente saiu de lá Sem nem ver a metade de tudo Então é um evento muito bom Muito incrível E foi uma experiência ótima E você já sabe o que vai querer estudar, Nicolas? Quero fazer biologia Vai, isso que eu ia perguntar Vai ser biólogo? Porque já disse aí que já gosta tanto de plantas Sim Que bacana, minha gente Muito legal E como é que tá aí a relação Dentro da sala de aula? Seus colegas gostaram? Todo mundo amou, né? Eu tô virando o centro das atenções Da celebridade, né? Sim Muito bom, é isso Muito bem E aí, o que você já tá planejando? Já tem mais alguma coisa Que você acha que pode descobrir? No momento, eu quero continuar com esse trabalho Porque eu acho que ele ainda pode ir muito mais à frente E também o objetivo é esse, né? Fazer com que a espada de São Jorge Possa substituir a celulose do eucalipto Porque ela é muito mais sustentável A produção dela em todos os sentidos Ajuda o meio ambiente Além de poder ser plantada Em lugares que já estão sendo degradados Já foram sofridos, né? Com essas lavouras exaustivas Ela também recupera o ar, a atmosfera Porque a espada de São Jorge Tem essa capacidade De reter os nitritos carbônicos Do CO2 Então ela vai revolucionar bastante Então quero continuar sim Trabalhando com ela E a espada de São Jorge É uma ótima planta pra ter em casa, né? Também Eu acho que em toda casa tem, né? Ela tem inclusive outros nomes Espada de Oguna Nas religiões de matriz africana Exato O nome científico dela, né? Sansevieria trifaciata Como é? Sansevieria trifaciata Mas pronto Calma, vamos lá devagar, vai Sansevieria trifaciata Sansevieria trifaciata Isso mesmo Eu amei Muito bom E é um nome italiano, inclusive Olha aí, combina com o meu luteola Que é italiano também Sansevieria trifaciata Misturei e foi tudo Muito bom, Nicolas Adorei te conhecer Igualmente, muito obrigado Muito trabalho, muito sucesso Vamos ficar aqui de olho Nas suas criações Quando você achar Que tá criando algo novo Manda pra gente Aviso, com certeza Manda que a gente pode testar Aqui no estúdio mesmo É, vai que, né? Eu sou boa de inventar coisa também Eu invento Muitas coisas Fazemos essa collab, então Não é? Maravilha Ju, gostou? Da ideia? Muito legal Nossa E como você tem em casa, né? Com o quintal de casa Exatamente Espada de São Jorge Você gosta de plantas? Ô, amiga Tenho a espada de São Jorge Tenho a espada de Ogum Tenho a espada de Anção Tenho todas na frente da minha casa Todas as espadas Pra garantir as proteções, né, Ju? Todas É isso aí Muito bom, Nicolas Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Sucesso pra você Mandar um beijo Mais uma vez Pra professora Laísa Beijão pro E pra todos os colegas Do Nicolas Essa celebridade maravilhosa Obrigada, Nicolas Sucesso Até a próxima, viu? Muito obrigado Valeu E outra coisa Quem quer também participar, né? Dessa oficina que eu faço Que é Sementes da Bahia Ou então de outras oficinas Calma, então peraí, calma Tem oficina? Não tinha essa informação Me conta Com essa Laísa, minha professora Tem a oficina Sementes da Bahia Que é onde eu desenvolvi o projeto E ela tá no Centro de Venil de Ciências e Cultura de Salvador Que fica no Colégio Central, próximo Não faz parte do Central Mas tá na mesma instituição E lá vocês podem se matricular Inclusive agora abrir o terceiro ciclo Pros estudantes da rede que estão interessados É pra todo mundo Qualquer escola que tá interessada De mandar o estudante pra lá Vocês também podem fazer esse próprio convite Olha, que bacana Então passa aí as informações novamente Só pra gente Sim Fica lá na rua No Joana Angélica No Colégio Central E o nome da escola É Centro de Venil de Ciência e Cultura E tá aberto agora o terceiro ciclo Tem várias oficinas Tem papéis interativos com o professor Ives Tem a nossa oficina Que eu faço com o Laís Sementes da Bahia E muitas outras Vocês vão aproveitar bastante Olha aí, então já pega esse contato E aproveita, viu? Obrigada, Nicolas Muito obrigado Sucesso pra você, viu? Até a próxima Até, tchau, tchau Demais, né minha gente? Muito bom quando a gente descobre aqui E consegue trazer essas mentes criativas Jovens, né? Que estão aí a todo vapor Criando Criando coisas geniais E levando o nome da Bahia pro mundo inteiro Muito legal, né? Seguinte, agora eu tenho um recado importante pra você Que é cozinheiro amador Ou apaixonado pela gastronomia Olha, as inscrições da segunda temporada do Chef Show Já estão abertas, hein? Aponte a câmera do seu celular agora Pra esse QR Code que aparece aí na sua tela Apontou? Então aí vai abrir o link do nosso site Lá tem um formulário pra você preencher É super fácil Tem também toda a orientação pra você gravar um videozinho Que é um video simples que você faz em casa Manda pra gente avaliar E você já pode, então, concorrer a participar do nosso Chef Show Minha gente, segunda temporada É o nosso Chef Show Norte e Nordeste, tá bom? Nesta segunda temporada o Chef Show vai percorrer todo o Nordeste E o Amazonas Em busca do novo talento da culinária Que vai disputar o título de Chef Show Norte e Nordeste 2023 E ele pode ser você que está aí nos assistindo, hein? Aponte seu celular para o QR Code Ou acesse o site Band.com.br barra Chef Show E faça a sua inscrição Bom, vamos falar de outra iniciativa agora Olha que bacana, minha gente Essa iniciativa é a iniciativa que vem aí Pra somar no combate à violência contra a mulher Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia Fundaram a Clavin É a clínica de apoio contra a violência à mulher Onde serão prestados serviços de assistência jurídico-penal Para as mulheres daqui de Salvador Que sofrem com os tipos de violência, né? Sobre isso eu vou conversar agora com o diretor do grupo Saulo Guimarães Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Pam Boa tarde Obrigado por me receber aqui representando a Clavin Maravilha O Saulo me escreveu e falou Pamela, eu juntei com meus colegas aqui E a gente está com essa ideia de abrir essa clínica Que vai prestar toda a assistência De combate à violência contra a mulher, não é isso? É isso mesmo A Clavin, na verdade, foi um trabalho em grupo Uma parceria muito forte minha Com outras três mulheres maravilhosas Ingrid Dantas, Monique Souza e Isa Magalhães Estamos sendo orientados por uma professora maravilhosa E advogada, Thaís Bandeira E vem de uma demanda muito longa, né? Nós temos alguns meios para as mulheres Tentarem sanar Passam por muitas dificuldades referentes à violência O combate à violência contra a mulher É uma coisa que é pra ontem São muitas... Os últimos dados são alarmantes A gente teve uma pesquisa feita pelo IPEA em 2022 Cerca de 822 mil casos de estupro Isso dá dois estupros a cada minuto No Brasil, a última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Indicou que cerca de 18 milhões de mulheres Já sofreram com algum tipo de violência Então é uma demanda que é de urgência O objetivo da Clavin vem justamente Tentar auxiliar essas mulheres da maneira que nós pudermos Pra poder combater com os diversos tipos de violência Porque quando a gente fala de violência contra a mulher As pessoas automaticamente associam a violência física Só que a violência contra a mulher pode se manifestar de diversas maneiras Pode se manifestar como, por exemplo, a violência psicológica Pra trazer aqui o exemplo do nosso cotidiano Humilhações, xingamentos, ameaças A violência física pode se encaminhar para algo ainda mais grave A violência, o assédio sexual, o estupro A tentativa de feminicídio A violência patrimonial Que é devido a uma relação ali de poder Ela sofre devido ao abuso financeiro Não tem recursos E muitas vezes associada ao filho A preocupação com o filho ou com a filha Então ainda se submete a esse tipo de relacionamento Então o objetivo da gente é tentar auxiliar essas mulheres Da maneira que nós pudermos Maravilha, Sala Olha, eu deixei você falar bastante, sabe por quê? Porque é difícil a gente ver um homem falar com tanta propriedade Em relação ao combate à violência das mulheres Sofrida pelas mulheres Então fico muito feliz que você tenha se juntado aí Com um grupo de mais três mulheres Orientado pela professora Thais Bandeira Que de fato é uma excelente professora É uma referência também Quando a gente fala de combate à violência contra a mulher Pra fundar essa iniciativa que é a Clavin Agora sinta informar que esses dados ainda são subnotificados Esses dados são ainda Infelizmente esses números são ainda muito maiores Porque tem muitas mulheres que sofrem violência Que simplesmente não chegam a denunciar Por diversas razões Mas nenhum desses motivos é porque ela gosta de apanhar É porque ela gosta de sofrer violência Muitas vezes é por medo É pela situação financeira Como você falou aí também Sobre a questão da violência patrimonial Enfim E essa mulher ela precisa de uma assistência Que seja multidisciplinar também Ela precisa de um advogado ali com ela Que fale, olha, você vai na delegacia Você vai fazer um boletim de ocorrência Você vai dar entrada na medida protetiva Exatamente Mas ao mesmo tempo ela precisa de um psicólogo Uma psicóloga que vai falar Olha, você também precisa cuidar da sua saúde mental Você precisa entender se isso não desperta em você Um gatilho de ansiedade A Clavin tem essa proposta multidisciplinar, né? Tem uma proposta multidisciplinar Não tem como a gente falar apenas de violência contra a mulher Porque nós, a extensão Esse projeto é formado por estudantes de direito E por mais que nós acabemos desenvolvendo inúmeras habilidades No sentido jurídico, no sentido jurídico penal No sentido jurídico cível Nós ainda não temos uma ampla competência Para poder lidar com a violência no sentido psicológico A violência, quando ela se instala em um determinado local Ela vai gerar inúmeros estigmas associados à saúde mental Que essas mulheres passam E não só com essas mulheres Mas com as crianças envolvidas Então, as filhas, os filhos Exatamente, os dados, inclusive, apontam Os processos de revitimização Ela não tem um apoio psicológico E ela acaba, muitas vezes Retornando até para um relacionamento abusivo Porque não teve esse reconhecimento Não teve um acompanhamento Com um profissional qualificado E outra coisa, uma mulher, quando ela está em um relacionamento abusivo É muito difícil de ela reconhecer Que está naquela situação Primeiro que ela começa a se sentir culpada Ela acha que ela merece aquilo dali E é como uma cegueira, minha gente Exatamente É como uma coisa que tampa os nossos olhos Os nossos ouvidos E aquela mulher vai, então, entrando nesse poço sem fundo Que é uma relação abusiva Aí cabe também a família, né? Toda a sua rede de apoio que é formada aí Os amigos ficarem de olho Ficar de olho aos sinais, sabe? Aquele namorado que é muito ciumento Que gosta de falar de você fazer brincadeira e te expor Ser mais controlador Nem pedir que saia Ou diga como se veste E outra, que usa os ciúmes Para dizer que é prova de amor Não, eu tenho ciúmes porque eu cuido de você Sempre tem um desse, né? Sempre tem, né? A gente sabe que nem todo homem Mas sempre um homem, né? E eu sei também que os homens que assistem O Bande Mulher São homens que querem um mundo melhor Para todas as pessoas São homens que acompanham aqui o nosso trabalho Sabe, Saulo, que a gente está sempre falando De combate à violência contra a mulher Porque eu acho que violência contra a mulher é assunto de homem Com certeza Porque os homens são os principais agressores Exatamente E eu acho importante a gente falar E por exemplo, como você bem disse Eu sou um homem Então eu nunca irei entender O que uma mulher passa no seu dia a dia Porém, eu acho que além Uma coisa que é muito importante É os homens se colocarem no local de escuta E a gente parar de culpar as mulheres Por sempre... Como se elas estivessem provocando determinadas violências Então, ela foi assediada porque estava com a roupa muito curta Há sempre uma justificativa Em cima da mulher Então ela assume essa responsabilidade Então quando a gente fala de violência contra a mulher Não é só lidar e fornecer meios para as mulheres Combaterem, terem um suporte Mas também repensar na nossa sociedade O modelo de homem que a gente está criando Exatamente Para esses homens mais jovens Falarem para eles Ora, então, vamos mostrar novos meios educacionais Para eles aprenderem E para os homens mais velhos falarem Falar que os comportamentos e falas Que eram normalizados há 50 anos atrás Não vão mais ser aceitados atualmente Exatamente Não vão mesmo Maravilhoso, Saulo Mas agora vamos para a parte prática Porque é o seguinte A Clavin está nesse esquema ainda Recebendo doações para que ela exista no seu campo físico Exatamente Não é isso, Saulo? Exatamente A Clavin, como você falou Ela está tendo muito apoio Os alunos estão super empolgados Muitas pessoas Nós estamos recebendo Olha ali para aquela câmera 4 Estamos recebendo inúmeras mensagens De, inclusive, meninas que já se formaram E que querem retornar para o nosso projeto Como advogadas para poder atuar na Clavin Mas, infelizmente Devido a muitas, muitas demandas Esses processos são processos que são caros O espaço físico é um espaço Que precisa ser um espaço muito bem construído Para o atendimento dessas mulheres Então, a demanda de verba é muito alta E estamos passando por determinadas Precisando dessa verba Claro, então aqui tem o Pix aí na sua tela Para você doar qualquer valor Então, você que quer ajudar a combater a violência contra a mulher Você pode ajudar através dessa iniciativa também Então, cada um doa o que pode, né? Como puder Quanto pode Para que a gente consiga colocar a Clavin para funcionar E mais um serviço super importante Informando também para outras pessoas Não no sentido apenas da doação Mas para saberem que vão ter, né? E fé que irá ter um meio para recorrerem Mas, Pã, enquanto a gente ainda não está funcionando Eu gostaria de sempre lembrar Para as pessoas que estão assistindo Que caso conheçam a mulher Que está sendo vítima de quaisquer tipos de violência Ela pode recorrer a outros órgãos, né? A gente tem o NUDEM Que é o Núcleo de Defesa da Mulher Via Defensoria Pública A gente tem o Departamento de Direitos Humanos Do Ministério Público Então, esses meios podem ser utilizados Para ela conseguir uma medida protetiva Exatamente Muito obrigada, Saulo Obrigada a você Que bom que você me inscreveu, hein? Sucesso A gente ainda vai conversando, menina Escreva mais Olha aí, tá vendo? Obrigada, Saulo Parabéns pelo seu trabalho Parabéns aí, professora Thaís Bandeira Todos os professores e professoras Que estão nos assistindo Obrigada, Saulo Obrigada, Pã Sucesso para a Clavinha, hein? Quero que você volte aqui Para contar que está funcionando Vou voltar, vou voltar Para a gente passar todas as informações Vão ter que me aturar Pode deixar Tchau, tchau Obrigada Tchau Muito bem, é isso, minha gente Vamos seguir no nosso Bande Mulher Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Juliana Ribeiro Ela que faz show neste sábado Uma homenagem a Moraes Moreira Na Moral Moraes Uma homenagem a Moraes Moreira Como é que foi escolher esse repertório, Ju? Porque eu imagino que deve ter sido difícil, né? Esse repertório cada dia vai ser Cada show vai ser um repertório Meu Deus É muita Eu tinha algumas canções que eu sabia que eu ia fazer Não vou dar spoiler aqui Porque também é abertura do show Mas essas eu sabia Eu falei Essa daqui ninguém sabe que é de Moraes Essa daqui também não Então eu vou botar Além disso, existem os clássicos que tem que estar Mas, por exemplo, na minha adolescência Na sua, na de Marcos Eu acredito que Novos Baianos foi um marco Então, assim, não tem como não trazer os novos Tem que ter preta, pretinha Tem que ter Tem que ter Mistério do Planeta Mistério do Planeta, tá lá Claro que sim E tem outras também A poesia Pombo Correio Pombo Correio com Morotóis linda Que estava baiana, né? Olha que luxo Ah, luxosíssimo E aí tem essa coisa da versão romântica De Moraes Moreira Que aí já é uma outra fase Quando ele sai dos Novos Baianos Que ele conhece Seu Osmar Macedo Seu Dodô, etc E vai para esse trio elétrico, etc As canções de meio de ano Como se falava antigamente Ainda se fala Esse lado romântico de Moraes Ele vem à tona E aí é quando ele entra Começa a adentrar nas novelas As músicas dele Através de outras intérpretes Por isso que as pessoas às vezes não sabem E também começa a tocar Tem música de Moraes Que disparou nas rádios Na época, assim Ficou em primeiro lugar Durante semanas a fio Sim Uma dessas é a sintonia Que está óbvio no repertório Que a gente fez um arranjo para ela Então, essa nuance Sabe, Pam? Sim, claro Essas nuances, na verdade Que a gente quer trazer para o show Por isso que eu acho Que é uma memória afetiva Que demais Muito bom Então você que ficou aqui em Salvador Nesse feriadão Já se programa para curtir Na Moraes Neste sábado No Varanda do Teatro SESI 21h30 Aguardando vocês Exatamente Vamos para o rápido intervalo A gente volta daqui a pouquinho Mas vamos com música, por favor Escute essa canção Que é para tocar no rádio No rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o teu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente o seu volume que o ciúme Não tem remédio, não tem remédio Não tem remédio não E agora sim aqui por nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Bora minha gente, Bande Mulher de volta Vamos falar agora de cuidado e higiene íntima Para isso nós trouxemos quem entende do assunto Papéis higiênicos Fence Eles tem o máximo de maciez Oferecem cuidado com sensibilidade Além de ter um alto rendimento e qualidade Os papéis Fence são feitos de fibra 100% naturais Escolha o seu preferido Tem o Fence Folha Dupla O Fence Folha Tripla Que eu adoro E não acaba aqui não Tem ainda o Fence Planet Que é esse daqui Que é super legal Que além de cuidar de você Cuida também do nosso planeta Super importante Você merece Fence Muito bom Olha, hoje é dia da gente começar a programar O final de semana Feriadão prolongado Com esse 7 de setembro Então vamos ver as dicas da nossa agenda cultural Edu Alves na área Ele toca pandeira Ele toca tabaque Ele lê um livro Ele faz de tudo nessa vinheta Você viu? Da agenda cultural A gente tava aqui dando risada A Juliana tava apontando ali pra vinheta Falou pra lá O menino cantando Dançando Ele é uma verdadeira agonia em pessoa Pois é Ali eu tava atuando na verdade Entendeu? Eu não tenho aqueles talentos todos não Ali foi só uma atuação Mas é isso Quintou, dia oficial da agonia E aí eu trouxe toda a programação Pra vocês saberem Como é que você vai curtir o final de semana Você viu, Pã Que minha semana foi mais tranquila Foi Ou mais calma, né? Foi de avan Um negócio mais tranquilo A agonia ali Mais calminha Mas aí eu tô pensando Como é que eu vou curtir esse final de semana Eita, feriadão, hein? Feriadão aí Vamos saber o que vai rolar então A gente começa com teatro, né Edu? Começamos com teatro Agora uma agonia calma ainda, tá? Vamos falar aí do espetáculo Quem é você na fila do pão De Adriano Lima Ele inclusive já esteve aqui no Bande Mulher, né Pã? Aliás, ele não Quem esteve aqui foi a personagem Dona Maria do Perpétuo Pois é Maria do Perpétuo Socorro Entendeu? Essa personagem maravilhosa E aí Adriano contou aqui pra vocês Que foi uma personagem Que nasceu aí durante a pandemia Sim Onde ela apontava ali Algumas figuras públicas E dizia Quem era quem na fila do pão E é essa comédia Que Adriano traz aí nesse espetáculo Que vai estar em cartaz Nesse final de semana No teatro Sesi Casa Branca Legal Ainda tem ingresso Então corre no Simpla pra garantir O Sesi Casa Branca Voltou Voltou a funcionar Fala aqui pra gente, Ju Então foi reinaugurado Tá belíssimo Tem a sala onde ele vai se apresentar É a sala Leitieres Leite Tá fantástico Os equipamentos todos de ponta Vão, gente Parece um mini TCA Que delícia Olha, é uma dica então Teatro Sesi Casa Branca Em cartaz Então Quem é você na fila do pão, Eduardo? Pois é E ainda tem ingresso, minha gente Então vamos Vamos visitar o teatro Realmente esse teatro tá lindo Confesso que eu ainda não fui conferir presencialmente Estou devendo aí essa visita Falei com o Adriano Que eu vou assistir o espetáculo Eu tenho certeza que vai ser incrível Tô na dúvida Que onde é, Ju? Lá Bom, na Cidade Baixa Você está sendo ali na Ribeira E aí vai ter Isso É em Tapajipe mais ou menos Mas a Sesi Tem escrito Sesi Casa Branca É fácil de achar Porque é na principal Muito bem Aí uma dica Uma dica perfeita Duas dicas Conhecer o teatro Sesi Casa Branca E assistir o espetáculo Quem é você na fila do pão? Ó que maravilha Pra que é melhor Pra que é melhor De começar esse feriadão, né? Caminho de areia ali Perto do Lago do Papagaio Sim Então assim, não tem erro Vamos pro teatro É isso aí E o que tem mais? A gente continua falando do teatro Boa Porque é importante E agora eu trago um espetáculo, minha gente Que eu queria ter falado aqui Há muito tempo já E agora a gente vai ter essa oportunidade De dar essa dica pra vocês Que é Memórias Polvoadas Um espetáculo super importante Protagonizado por mulheres E tem um enredo muito bom Eu sempre pesquiso aqui o enredo Antes de trazer pra agenda, né? Acho que é importante Mas calma que eu não vou te dar muito spoiler, não Mas de fato, esse enredo é importante Porque essas mulheres levantam aí O questionamento Sobre a vida da mulher preta mesmo, né? Até onde é saudável Estar sempre pronta pra tudo Essa visão estereotipada Que a sociedade levanta aí Sobre as mulheres pretas Inclusive, esse elenco aí maravilhoso Mandou um recado especial pra gente Vamos ver então Oi Edu, oi Pamela, oi galera Aqui todos os dias acompanha o Bande Mulher Nós somos Memórias Polvoadas O Memorando Humano em Cartaz Nós estaremos agora na Sala do Coro Do Teatro Castro Alves Dias 9 e 10 de setembro Às 20 horas Não percam, venham Memórias, memórias, memórias Como boas histórias Pessoas, pessoas Lembranças do corpo É um tempo Venham Muito mais Obrigada pelo recado, meninas Muito sucesso pra vocês Tá aí, ó Sala do Coro do Teatro Castro Alves Que é outro teatro Super agradável, né? Muito legal mesmo Com esse espetáculo, então Que já tem um tempo em cartaz E agora tá na Sala do Coro, né Edu? Pois é Já foram aí cinco temporadas As meninas arrasam Que legal Agora estão caminhando aí Pra sexta temporada E são meninas super talentosas Elas pensam muito ali Na questão do figurino Na questão do texto Então é uma entrega E uma super produção mesmo Que vale a pena conferir Exatamente Minha gente Vá ao teatro Vão ao teatro Consumam o teatro A Bahia é um berço De bons espetáculos Espetáculos saem daqui Pra se apresentarem Em vários lugares do mundo Mas o público baiano Não tem ido prestigiar Então proponha Chame seus amigos Sua família Sua mãe Leve sua tia As mulheres amam o teatro Somos mais sensíveis É assim dizem Então vão ao teatro Junte sua turma E vai então prestigiar O trabalho de tantas mulheres E homens Uma equipe inteira envolvida A gente vê as pessoas no palco Mas tem uma equipe grande Sempre por trás Fazendo aquilo acontecer Então vão ao teatro Porque vale muito a pena Pois é E não é falta de talento Muito pelo contrário Nós temos assim Um palco A gente tem muitos artistas baianos Que capricham muito Aí na cena E é por isso Que eu vou reforçar pra vocês Vou continuar falando De teatro agora Opa, gosto Tem mais teatro Dessa vez saindo Da sala do couro Coanza Que encerrou aí Uma temporada lindíssima Na sala do couro E agora vai pro teatro Maior um pouquinho Que é o teatro Jorge Amado Que tem aí Mais de 400 lugares Então assim Coanza dessa vez Vai se apresentar É bom porque é pra caber Todo mundo Porque Coanza é um negócio Quando ela chega Os ingressos esgotam Rapidamente assim Piscar de olhos Negona mal assombrada Ela é O barbado é forte Pois é Quando ela lança Os ingressos esgotam Vou conversar com o doutor Sully Mas também Porque até hoje Eu não consegui assistir Será que vai caber Todo mundo no teatro Jorge Amado? Já tá esgotado? A informação que a gente Já está recebendo aqui Ah, calma Um dos dias Calma, minha gente Pelo amor de Deus Eu olhei antes de entrar no ar Como assim, né gente? Coanza é babadeira É babadeira É babadeira Mas ó, o recado tá dado Já tá quase esgotando Então não perca tempo Corra no Simpla Porque estão nos últimos ingressos E Coanza é um sucesso Essa negona mal assombrada De verdade E ó, agora eu vou contar aqui Um segredinho pra vocês Sim Vão ter aí duas presenças Luxuosas Ao lado de Coanza Sabe quem são? Não Vai ter Tatal E Majur Que massa Mas a gente não pode divulgar Quem vai estar ali Em qual dia, entendeu? Entendi Então assim, garanta seu ingresso Participações especiais Tatal e Majur No final de semana de Coanza Pois é, com Coanza E a Legona mal assombrada Protagonizando aí Pra você dar muita risada Porque, gente Sulivan com Coanza É demais Mas você ri Mas você pensa também Você reflete também Pois é Então isso é super legal Aquele renda importante Estou falando pra vocês Que eu pesquiso antes Tem mais, Edu? Tem mais coisa Tem mais coisa Pra fazer de semana Muita gente vê Claro A vigésima parada Do orgulho LGBT Opa, boa Que vai voltar a acontecer Depois de três anos Voltando a acontecer Presencialmente No centro da cidade E tem uma programação Maravilhosa Eu sei que uma mulher Que tá aqui no estúdio Do meu lado do cabelo rosa Ela vai estar presente aí Nessa parada Júlia Ribeiro nos conte Menina, era pra ser segredo Você é demais Eu já contei Entre esse cabelinho Não tem segredo Vem aqui pra divulgar O Namoral Moraes Divulga o final de semana Sábado vocês vão Pro Namoral Moraes E no domingo Domingo eu tô muito honrada Eu preciso falar com vocês Eu vou puxar o trio Vamos puxar o trio Da vigésima parada Do orgulho gay Eu tô honrada De um jeito Que vocês não tem noção Assim Porque a causa é nossa Não existe essa ideia De orientação sexual Seja você homo, cis, hétero Normativo ou não Homo, afetivo Não importa A causa LGBTQIA+, é nossa É nossa A gente tem que tomar pra gente Se a gente quer uma sociedade melhor Antirracista Não importa É nossa Então convido a todos E convido de verdade o cis Porque eles precisam participar E ver se não é bonito O orgulho gay Exatamente Exatamente É lindo demais É super divertido E é pra ir na boa Na paz Pra curtir Pra celebrar Com muita purpurina Com muitas cores Com muita diversidade Que é o que há de melhor Um ambiente diverso É um ambiente muito mais rico Muito mais criativo E todo mundo ganha com a diversidade Pois é A programação começa a partir de 11h30 da manhã E vai até de noite, minha gente Até 8h30 da noite Eu separei também outro card aqui Que mostra pra vocês Quem é a madrinha E quem é aí o padrinho Olha, nininha, problemático É a madrinha Aí, ó Calma Vamos, vamos com o pato Então a gente tem aqui Margareth Meniz Nossa ministra da cultura Pois é Vai ser madrinha da parada E a gente também tem Bruno Monteiro Secretário de cultura do estado Pois é Muito bom Padrinho e madrinha da parada Da vigésima parada LGBT Que acontece E volta a acontecer Então neste domingo Aqui em Salvador Depois de 3 anos Imagina aí Essa retomada Como é que vai ser Ave Maria Vai ser demais Vai ser lindo Calrosa Corrida Vai ser lindo Com certeza Maravilha, Edu E agora pra finalizar Vamos ver Pôr do Sol Vamos, tem Pôr do Sol Tem Pôr do Sol Essa hora da tarde Não, agora não Calma Vai ter aí Mas é no domingo ainda Entendeu? Jamil A banda Jamil Que é essa banda baiana E super Enfim Super conhecida Do Axé E aí vai fazer Esse Pôr do Sol Porque é um projeto Que já existia Já fazia parte Do calendário Da banda Jamil E agora vai voltar A acontecer Nesse domingo Lá na Cidade Baixa É gratuito também Minha gente É só chegar E aí o cantor Rafa O cantor da banda Jamil Mandou esse recado especial Pra você Daí de casa Vamos ver Fala galera Aqui é Rafa Da banda Jamil Eu tô passando pra convidar vocês Todo o público Do Band Mulher Pra nosso show Dia 10 do 9 Em Salvador, Bahia No Maitá Te vejo lá Vai ser incrível Vem com a gente Curtir esse Pôr do Sol Maravilhoso Beijo Maravilha Muito bem Gratuito hein Gratuito É só chegar Eu já vi o Pôr do Sol Várias vezes com o Jamil Inclusive na época De Levi Lima ainda E é um evento assim Maravilhoso Todo mundo reunido Ah eu amo Só anda na rua E Tiele Que se vire Pra acompanhar essa energia Pois é Tiele é minha duplinha Minha gente Surge uma pauta de agonia Eu mando whatsapp Tiele vamos Agora eu tive uma ideia Que é o seguinte Se você ver essa dupla Edu e Tiele Nos shows Nos lugares Fiquem de olho Entendeu Fiquem de olho Depois me contem tudo O pessoal já fica Já fica de olho Eu vou ficar de olho no Cê E dona Tiele também Daqui a pouco a gente mostra ela A gente tá trabalhando Põe aí o pessoal Para a gente Olha os estagiários Ali do Bande Mulher E aí eu falo Oi Edu Todo mundo de olho Nessa dupla Pois é Ficar de olho neles mesmo Muito bem Fechamos então Edu Foi massa Gostou da agenda de hoje Adorei Programação Que não falta né Para quem tá aí de bobeira Final de semana Feriadão Quer fazer várias Programações culturais Dá pra ir pro teatro Dá pra ir pra show Dá pra ir pra Parada LGBT Então Pois é Coisa pra fazer não vai faltar Tem agonia pra todo mundo Nesse final de semana Muito bom Fica aqui agora Para a gente finalizar Aqui com o Ju Ribeiro Neste sábado então Né Ju Sábado agora Minha gente Dia 9 Reestreia do show Na Moral Moraes Uma homenagem a Moraes Moreira 21h30 Varanda do Teatro Sesi Fiquem atentos Porque a casadinha A gente vende Mas só antecipada Tá vendo Então já se organizem aí Muito bom Ju Lembrando que é uma Tem banda completa no show Tem banda completa Bom Produção de Dica Couto Violão Direção aqui De Marcos Bezerra Estevão Dantas Rafael Palmeira Morata Slim E vocês Vocês que estão em casa E que não viajaram Venham Porque a presença de vocês É fundamental Pra gente se divertir E cantar juntos Moraes Moreira Pra gente celebrar Esse ícone Que é Moraes Moreira Porque é isso Infelizmente as pessoas se vão Mas deixam também Esse legado As músicas E que legado E que legado É verdade Multigeracional Eu sempre digo Da criança ao mais velho Todo mundo curte Moraes Todo mundo curte Atemporal Muito bom Muito bom Ju, muito obrigada Muito obrigada Marcos Mais uma vez aqui com a gente Prazer enorme em recebê-los Ó, vou ficando por aqui Muito obrigada pela sua companhia Aproveite este feriado Se cuide E a gente volta E a gente volta a se encontrar Amanhã Um beijo Vamos terminar com música Agora Por que parou? Por que parou? Parou por que parou? Parou por que parou? Parou por quê? Pega no cabelo dela, maluco Pega mas não puxa não Pega como eu pego eu Não machucou, pego pelo coração Que não é de querer bem Que não é de bem querer Parou por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parei porque vi violência Parei porque vi confusão Se a gente tomar providência Desarma a polícia e o ladrão Parei pra ficar na escuta Pra ver outro bloco passar Na praça não cabe disputa Se toca, quem sabe toca Pega no cabelo dela, maluco Pega mas não puxa não Pega como eu pego eu Não machucou, pego pelo coração Que não é de querer bem Que não é de bem querer Parou por que parou? Parou por quê?